Olá pessoal, minha gente linda, meus rapazes feios, mas eu gosto de vocês, eu com essa cara falando que você é feio, de jeito nenhum. Mas gente, sem enrolação, tá vendo aqui, certo? Não é simplesmente arrancar isso daqui, isso daqui tá fácil. Aqui, aquela velha historieta, aqui ó, tirei o plástico, joguei fora. Quando você fizer isso, toma cuidado para não ter perto do seu cotovelo alguma coisa onde você bater, certo? Tá retirado. Isso daqui eu guardo para reciclagem, entrego para o camarada reciclagem. Esse daqui, ele tá perfeito, esse salto, certo? Ele tá legal. Só precisaria mais de um brilho, mas eu vou trocar a faceta. Faceta, é esse pedaço de couro que tem aqui. Vou trocar por causa desse daqui, para os dois ficarem iguais, você tá vendo? Tá detonado, tá zoado, tá bagunçado. Aí, para satisfazer o pessoal que não precisa de explicação, se bem que eu dou mais valor, dou valor a todo mundo, pelo amor de meus filhinhos. Mas, aquela pessoa que quer aprender, aquela pessoa que quer aprender, aquela pessoa que aprecia o trabalho, lógico que ela tem uma, vamos dizer assim, mais atenção. Certo, a partir de agora, vou acelerar sem muita delonga. Falou? Até daqui a pouco. Certo, a partir de agora. Aqui nós temos o sapatinho, sustoque, 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 agora só tem uma loja só, sustoque, e é justamente na rua, lá de casa. Nós vamos aqui. Certo, a partir de agora. Certo, a partir de agora. Certo, a partir de agora. Certo, você viu que a gente tirou aqui o salto. O salto, o salto tá aqui na minha mão. Esse salto, como você pode perceber, é do nosso pé direito. Aqui uma fita crepe pra segurar a palmilha, pra não atrapalhar na hora da gente arrancar os pregos. Aí nós vamos pegar esse salto desse pé direito, gente, já tem os furos de onde eu tirei os pregos. Eu vou fazer uma letra D, de direito, no outro pé, no outro pé eu não preciso colocar esquerdo. Pra adiantar um pouco, pra adiantar um pouco eu não vou te mostrar arrancando o pé esquerdo, tá bom? Daqui a pouco a gente volta. Gente, tem coisa ruim que vem para o bem. Ah, que cara positivo. Negócio é o seguinte, quando eu fui tirar aqui, olha o que aconteceu. Ó, o parafuso, consegue ver o parafuso, o parafuso, aqui o parafuso estava quebrado. Ó, o que faço da minha vida? Aí o que acontece? Acabei de jogar o pedaço no chão, mas o que acontece? Tá vendo aqui, ó, você consegue ver? Ainda tem o pedaço do parafuso. O que o tio vai fazer? O tio vai pegar um alicate com o bico bem legal. E aí você vai torcer no sentido anti-horário. Você vai torcendo no sentido anti-horário. Ou seja, o salto você é torcendo no sentido anti-horário. O que o tio tá fazendo, gente? Você tá salvando a vida desse pobre salto inocente? Aqui, o parafuso tá salvo, tá bom? Daqui a pouco a gente volta. O que o tio tá fazendo, gente? O que o tio tá fazendo, gente? O que o tio tá fazendo, gente? O tio tá fazendo, gente? A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL